Fala pessoal, começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Cês tão vendo que a qualidade tá mais ou menos, porque isso aqui eu tirei de uma live que eu fiz, tá ligado? Eu fiz uma live, então vou deixar os melhores momentos aqui, mano, ficou muito engraçado isso aí, tá ligado? Eu tô de Vim Diesel, mano, fiz a RP de Vim Diesel, eu tô com modificador de voz lá no RP pros caras não ver que é eu, tá ligado? Então eu mudei também o nome do meu RG também, tudo, tá ligado? Tá tudo diferente, cê vai ver aí também Então eu só tô gravando no início aqui só pra vocês entenderem mais ou menos, tá ligado? Do nada vai acontecer um monte de coisa aí, tá ligado? Então eu vou deixar vários cortes top aí só pra vocês, tá ligado? Verem como é que foi a live, se quiser ver completo tá lá naquela roxa lá, demorou? Então vambora, tio, vambora Ah, e eu troquei o nome, tá ligado, mano? Porque como a gente ia fazer só esse RP aqui, ó Aí eu botei ali, ó, de Pereirão da Silva Vambora, vambora, mano, vamos entrar no carro aqui Vai ficar massa, tio, aí, ó, ó E o barulho? Mano, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, sabe o que que é? Nossa, esse carro, ele é muito ruim pra virar, véi A gente vai lá na mecânica deixar ele num talo, tá ligado? Vamos deixar ele num talo, aí depois, tá ligado? Depois a gente mete o louco, filho Eu vou fazer umas coisas na cabeça pra fazer, tá ligado? Vambora ali, vambora ali Vamos ver na reta se ele pega Meu Deus, mano, esse carro é muito pesado, doido Tá ruim, qualidade? 14 FPS? Tá louco, porra Só 78 FPS? Que porra é essa, mano? Dá uma olhada aí, véi Se travar... Tá de boa, tá de boa, tá de boa Então... Vai trocar esse PC da Xuxa, não consegue nem ver porra de uma live, caralho Vai pro celular, seu trouxa Ó, vou mostrar como é que tá a minha voz dentro do jogo, ó Eu modifiquei, ó E aí, rapaziada? Tranquilo, porra Eu sou um touretto, caralho Quero bater Xuxu, trouxa Aí, minha voz ficou boa, né, véi Ó o carro, o carro, o carro, o carro nervoso, ó Se liga, se liga, se liga Fala, rapaziada, tranquilo? Pô, tem como... tá atunado no meu carro ali, não? Já vou, já vou De boa, de boa Cara, nem vi, mano Tô leto do Paraguai Fala aí, nada, nada, pô Tô aprendendo português aqui do Brasil Tô fazendo um filme aqui daqui a pouco Entendi, entendi Valeu, mecânico Dá uma angelizada aí, mecânico Tem umas paradas pra fazer aí no filme, entendeu? Entendi, calma Só tô sozinho aqui, pô Ué, mas dá um jeito aí, pô Ué, ué Ué, ué E aí, irmão Tá louco aí, pô Tá louco? Por quê, por quê? Quem passou por cima do meu carro? Rapaz, isso aqui? Hã? Caralho, você não viu um carro de 2,30m? Não vi, não vi Daí, mano, o que o senhor quer fazer no carro? Deixei ele num talo lá Não precisa mudar nada visual Só deixar no talo lá Você tem o kit de tunagem? Tem não Abaço do caralho Não redondo o seu olho, velho Ah, você é meu fã? Sou Ah, pode sim, pode sim Vai lá, tira a foto aí, pô Fala aí Fala que o Toretto ficou por trás de você aí, ó Vai lá Ué Calma aí, pô Fica aqui aí, ó Fala que o Toretto não tá atrás de tu Nunca aconteceu isso com ninguém, tá ligado? Tirou aí? Calma aí Ué Ué, calma aí, pô Tá botando a mão na cabeça aí, cara Calma, cara Tá confundindo as paradas aí, velho Certo? Já tirou a foto, irmão? Já, já Não demorou então, porra Aí, aí, aí Pode crer, velho Bindinho sempre atrás dos outros, tá ligado? Mas só na foto Na corrida é outro sinistro, tá ligado? Ô, viado, velho Fala, mecânico Cadê? Colocou lá? Ó Esse carro não era o senhor Você roubou esse carro aí Roubei meu carro Porra, roubei meu carro, caralho O cara não conhece meu carro O mecânico não conhece o carro do Vin Diesel Ó Hã O carro não dá pra atunar porque o carro não é teu Que não é meu, porra Vamo lá então, vamo lá então Oi, mecânico Eu vou mandar te prender isso, tá Cusando aí, mecânico Tá metendo louco, hein Tá falando no sistema que o carro não é teu Não, não é meu não, né Então deixa eu ver aqui se não é meu então Cadê? Ó, ó Olha como é que ele funciona Aí, não é meu não, né Aí, aí Aí, ó Aí, você bota na reta aqui, ó E some de vocês, seu bando de trouxa do caralho Ah, pra porra, velho Aí, ó Porra, não dá pra atunar o carro, mano Ah, não, mano Puta que pariu O carro não freia, mano Meu Deus, velho Que isso Ué, velho O carro não freia Ah, já foi a metade já, velho Que isso, mano Mano, olha agora o carro, tio Agora eu não bato não, irmão Aí, ó Ó, velho, tio Aí, ó Vai, irmão É nóis, tiozão GG, tio Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah, não, mano O carro não freia, velho Puta que pariu, mano Ai, caralho, velho Ele fica rindo Com essa cara de palhaço dele, olha lá Fica com esse dente pra fora Ah, eu tenho kit, tá ligado Mas eu queria fazer o RP corretamente correto Entendeu, velho Ah, é aqui dentro, aqui, guys Ó, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir aqui mexer no motor, tá ligado? Ó, o motor, ele tá ali Mas só que aqui você começa pelo volante Aí o volante, ele tem uma liga que chega até o motor Então eu tô enfiando a vareta pelo cano que vai no motor Aí eu tô usando aqui, ó Pelo banco, tá ligado? Tô verificando por dentro do motor o que eu tô fazendo Eu mexo aqui, mexo ali, pá Conserto aqui E aí, mano, olha só Aí você vai ver, mano Que eu consigo desamassar o carro que eu sou forte Porra Eu sou forte Eu não tenho músculo à toa, não, caralho É isso aí, pô Aí, ó Você acha que eu tenho músculo à toa? Fazer academia pra quê, pô? Agora vamos voltar de novo lá Porque tem nada que ter um hospital Agora que eu cair já era, tio Ô, motor, você é muito nervoso, velho Só não tem freio, velho Isso que é foda Ai, doutor Ai, ai Cara, eu ouvi isso Eu... É, então Eu bati ali, doutor Aí eu bati o carro, entendeu? Nada muito forte não, entendeu? Nada muito forte Você bateu o carro, mas... A não ser eu, né? Lógico, eu sou forte, mas... Bateu de carro? É, bati de carro, mas... Quer dizer O cara me fechou e aí eu bati o carro na árvore Ué, mas você tá me dando pra onde? É, a gente vai precisar fazer uma ressonância Ressonância? Não bate a cabeça, não Não, mas a ressonância você... A gente analisa o corpo todo Ah, sim, entendi Entendeu? Entendi, entendi, entendi Aí, eu consegui andar, tá, doutor? Mas tá ficando tranquilo Aí, ó Faz a ressonância aí Eu tô aqui, pare Doutora de bigode Essa doutora tá precisando de um gilete, é foda Ah, caramba Porra, Toretto só fica se quebrando, mano Não dá pra fazer nada até agora, véi Prontinho, senhor Vamos me acompanhar, por favor, a Raya-X agora Sim, senhora Se puder Aí Você é irmão do Vin Diesel? É, a gente é irmão quase gêmeo Caramba, muito parecido Sim, sim Eu sou o sósia dele Ah, entendi Por isso que eu reconheci Sim, sim Eu sou o sósia do Rio de Janeiro Como que a sua nome? Pereirão da Silva, né Pode me compreender? Isso, Pereirão da Silva Certo, Pereirão Então, infelizmente Acho que vamos ter que engessar você Aí, a senhora vai ser a primeira do mundo A conseguir isso, hein É, eu acho que a gente vai precisar engessar aí É, doutora A senhora tem que botar uma tala aí, senhora Porque engessar você vai conseguir nunca Meu braço é muito grande Não, é Realmente, doutora Não dá pra engessar, doutora O braço é muito grande Porra, mas eu vou dar um jeito de fugir daqui, tá ligado? Aqui é o Toretto, porra Da fuga, tá ligado? Toretto da fuga, porra É isso mesmo Toretto da fuga Calma, calma, calma Calma, calma Toretto da fuga Espera, espera Aí, ó Nunca fiquei tão bom Medicamento bom, hein, doutor Ó Oxalim, pode me atualizar o que aconteceu com ele Pra eu ver o que eu posso fazer É, eu tava A batida foi forte Ué, você tava lá, doutora? Nossa, calma aí Ué, ué, não sei lá Você tá falando que a batida foi forte? Eu falei que não É Calma aí, doutora Deixa eu relatar o que aconteceu Que eu tô ciente aqui Tá tendo uma... É, deixa eu relatar o que aconteceu Alô Ué, não... Tu, porra É, o quê? Tu, caralho O que que tem tu? Tá esquecendo, caralho Que nós temos que ir lá no bagulho lá Fazer o bagulho lá, porra Eu tô no hospital aqui, ó Ué, eu também, caralho Ué, eu tô aqui na sala de gesso Sei lá, só querendo botar um gesso no meu braço Corre pra entrada aqui, porra Vem correndo igual louco aqui Ué, mas esses médicos aqui, ó Tão metendo louco, porra Poxa, mas sim, porra Lasque-se, caralho Vai, vambora Vambora, tá atrasado, caralho Porra Doutora, meu gesso tá aqui, doutora Não tá não, senhor Tá, tá, tá Vai pra casa do caralho, porra Ele tá... Ele tá indo embora Tô indo embora mesmo, tio Mete louco, não Vou pedir que o senhor retorne para o hospital Pra fazer os procedimentos, senhor Não, não, tô tranquilo Já tô bem, doutor Tô muito bem Não, não é... Tô muito bem, muito bem Eu tô, ó Forte, forte, doutor Tô forte Muito obrigado, doutor Muito obrigado, doutor E meu carro vai ficar ali? Caralho Ainda bem que você chegou, hein, velho Ah, porra Caralho, primeira pessoa, velho Como é que fica? Que isso, mano Caralho, derrota Sei lá, aquela porra daqueles doutor doido do caralho, velho Porra, tô falando que meu braço tá bom Quer... Quer botar um gesso em mim, porra Caralho, aí é foda Porra, aquele carro lá, mano Os caras vão pegar meu carro Não tem mecânico não O mecânico meteu o pé aí Quer lá pegar o carro lá? Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá Os mestres tá ficando doido lá, porra O The Rock O The Rock chegou pra ajudar aí, velho Vou pegar aqui o carro aqui Eu tô ali falando tão doido, velho, ó Obrigado, doutor O braço tá inteirão, doutor Obrigado Deus queira que você não precisa de atendimento O que que é, doutor? Deus queira que você não precisa de atendimento de novo Não, preciso não, doutor Mas aí, é público Então o senhor vai ter que me atender do mesmo jeito Bom trabalho aí Se vira Seu trouxa do caralho Rapaz, que médico folgado Tá doido Quer dar um pau nele? Dar um pau naquele médico? É, porra Acho que vai dar ruim, porra Médico, médico é bom, velho Só tá querendo ajudar, né Aê, chegando Tranquilo, tranquilo, porra Deixa eu perguntar o senhor isso aí A gente tá querendo fazer o próximo filme aqui na Colômbia Vocês não conseguem deixar a gente dar uma zoiada por aí, não? Ah, o próximo filme aqui na Colômbia É, na Colômbia, porra Calma aí, calma Como é que vai ser esse filme? Então, a gente tá pensando em quem? Chamar... Hobbit De Niro, tá ligado? Chamar também o Will Smith Will Smith, hein? É, o Will Smith vai ser o cara aí que a gente vai ter que pegar, entendeu? Ó, até me arrupei aqui, ó Exatamente, o Will Smith vai ser o cara que a gente vai ter que pegar Encosta os dois no carro lá Sim, sim, sim Tranquilo, pode baixar a mão Colômbia pra mim É, só sei lá Tranquilo O que queres na Colômbia? Pô, como eu mencionei, a gente tá querendo gravar o próximo filme aqui Só que a gente queria conhecer o território aqui, né? Pra fazer, pra ver onde que a gente vai poder gravar E com isso vocês iam também ganhar um dinheiro, né? A gente vai trabalhar, mas fazer filme Ah, sim Se tu ir, eu não sei se tu vai voltar Ué, como assim, ô, ombro? É, vou voltar, viu? Vou voltar daqui, então? Se você for louco, se você quiser ir Não, 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 não Mas calma aí Se for, volta aqui Pode voltar Aqui é o limite, a torre? É, a torre é o limite Tá, então a torre é o limite Entendi Então aqui é pra virar Aí vamos fugir Ah, a polícia tá vindo, tá ligado? A polícia tá vindo A gente faz aqui, ó A gente faz aqui, ó Exatamente Aí a gente faz o que, ó Já vira pra cá, ó A polícia vem atrás Ah, a polícia vem, a polícia vem A polícia vem, pá E aqui embaixo tem água, tá ligado? Ó, ó, ó Meu Deus Caiu na água, o carro Toreto Ô, The Rock, preciso de ajuda Cadê tudo, caralho? Perdemos o carro aqui, ó Aqui é onde, porra? Porra, perdi meu carro de gravação, véi É isso aí Calma aí, a gente vai aparecer na estrada aqui Não tem como subir aqui, não Pô, perdi meu carro de gravação Vocês têm reboque? Rapaz, acho que não, viu? E como é que a gente sobe? Ah, será só pelo aquele lado, lá do navio, lá Tem que ir nadando agora Meu Deus, mano Onde a gente vai ter que ir Ô, The Rock, encontra a gente lá no porto, lá, The Rock Lá no porto, lá, porque... Perdemos o carro aqui O carro sumiu, o hombre O carro sumiu? Ó Não sumiu não, pô, o carro tá aqui, pô Ai, ai Pô, você quer que eu empurra o meu carro? Isso, pô, o carro tá empurrando o barco d'água É uma maneira boa pra fugir da polícia, né? É, mas não sou louco de vinho, né, hombre Exatamente Sobe Não, não vai não É Não tenho foto pra pular esse carro aqui, não Vai, deixou Aê O que que eu vou falar com os meus amigos agora, hombre Ah, fala que você até foi no colo do The Rock, agora Agora The Rock não, né, do Toretto Aí você deu um ponto bom, né, hombre Sim, sim, os caras não reclamam, não Pô Olha o cara, hein, velho Que porra é essa, mano Aí, eu tenho que chegar lá perto dos caras Aí, boa, boa Aí, aí Deixa eu parar aqui Falou Mano, você fez dedo pros caras, porra? Bora, caralho Você é doido, porra? Da onde eu venho, velho Cada corrida vale um carro Vambora? Bora, bora Qual carro? Ué É o carro que a gente tá disputando, olha Depende do carro Ué, se eu perder, eu dou esse carro Se você perder, você dá esse i Tranquilo, se eu perder, você me dá esse carro E se eu perder, você me dá esse carro Demorou Demorou, demorou Ih, ih 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 Ué, 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 ué Vale fechar, vale fechar Não é, ué, ué Isso Isso Ah, caralho Cara, cara, cara Quero abraçar Vamos, mano Vamos, mano Vamos, mano Quero nem saber O cara tá rodando um carro lá atrás, porra Quero abraçar, porra Sabia, velho Ué, é foda saber isso aqui de cabeça Ih, ih, eu quero O cara Puta que pariu, velho É burro pra caralho Caralho, o carro não virou, velho Você é muito burro Calma, calma Vai, caralho Calma, calma, calma Tá porra, velho Calma, calma Dá pra ganhar, dá pra ganhar Eita, porra Você viu essa? Caralho É pra não bater, porra Aqui é Toretto, caralho Pra não bater que faz isso Vambora, vambora Dá pra ganhar ainda Dá pra ganhar ainda O carro do cara O cara já super já, mano Vambora, vambora Abração, caralho Olha, eu vou freando Porque eu não sei se tem que virar Igual aqui, igual aqui Aí, viu Se eu não freio Não dá pra saber onde tem que ir Isso, porra Caralho, foi um trouxa Que fez isso aí Outro, outro Passou direto Não, não vou morrer não, tio Tô de boa Calma E agora, hein? Vai acabar Acabou? Ganhamos, ganhamos Ih, agora tem que achar esse cara aí, velho É, então E aí? Aê, meu, agora Se você ouviu o que eu falei lá atrás Não ouvi, não Você lembra o que eu falei? Se, onde começar? Se caso você perdesse Eu ia ganhar Que que é? Não, irmão Eu falei assim Vamos fazer o seguinte Se você ganhar Se você ganhar Você me der seu carro Se eu perder Eu me der o meu É, não bate esse louco não Que eu que peguei a proposta, caralho Eu que peguei a proposta, irmão Mas eu repeti Eu repeti o caralho Ah, eu repeti o caralho A proposta foi você passar o carro, tio Negativo Eu falei Vai ser, ó É, então vai ser nessa, então Não vai passar o carro, então, não Exatamente É, certo Eu não sei Correto, então Vai lá Tem onde você mora, irmão Tem onde você mora A gente vai pegar esse carro Ah, vai pegar Não, vambora, vambora Tem que comprar uma arma aí, caralho Não, então A gente vai comprar Vai pegar esse trouxa aí Tem onde que ele fica Aê Oh, aleluia, irmão Aí tem Opa, irmão Tranquilo? E aí? Chegou um touretto aqui Ô, irmão E aí? A gente tá precisando de uns 38 Alguma arma aí, entendeu? Pra comprar aí Quantos? Tem aí? Ah, dois, aí, dois Que arma que você tem aí pra nós? Tem só oitão, só Ó, oitão? Aham Tem, amor, ó Quanto vai ficar duas aí? Vou ver lá se tem as divisão Demorou, demorou Vai, caralho Essa bolsinha de palhaço sua aí, véi Mas é artista aqui Então canta aí Entendeu? Tinha uma foto que deu Vou cantar? Que música você quer aí, né? Qualquer uma que você soube, ele sabe cantar Qualquer uma? Aê Toretinho no teco Olha o Toretinho no teco Parece aí, né? Ué, quero ver Quero ver se isso aqui é pó royal Eu tava aqui pensando Imaginando Aê, pô Que teu cheiro Aê, ó Cantou, hein, filho Agora o Toretinho Aí você canta bem, hein Pô, mano Como cantor, eu sou um belo cozinheiro, não? Exatamente Esse 38 aí, mano É boa mesmo? O quê? Esse aqui é bala na cara Arreda aí, ô Deixa eu tirar uma foto com o Toretinho E aí, Toretinho Volta a cara aí, Toretinho Falei, falei Eu vou tirar foto aqui por trás dos caras aí, ó Não, não, não Aí não, aí eu não vou Pô, é pros caras verem que é o certo Passa pra mim aqui, ó 4674 aí Passa forte da Irlanda do Norte Passa debaixo da fonte Em cima da montanha E volta pra cá Caralho Mas dentro do gruto da água Você consegue pegar o dinheiro molhado? Consigo, consigo Até que mais é sinistro, porra Demorou E aí, a gente vai fazer lá mesmo? E aí, vai matar aquele cara lá? É, vou lá agora Se eu estiver lá, já era Falou, irmão É nóis, irmão Ih, vai dar ruim agora Ih, mano, deu ruim Ih, é agora, hein Ih, caralho É agora, guys É agora que eu não é, hein Eita porra, eita porra Vamos ver se a fuga vai dar certo Passar uma fuga pequena Eu fico enrolando Já vai pro lá direto? Nada Calma Vamos Agora, vamos Corre Agora, tio Corre a fuga, alguém Pegando a fuga, né Vem, vem Pode vim, pode vim Vem, vem Vem Vai que eles vão bater Vai que eles vão Vai que eles vão Vai que eles vão É, já acumulou bastante Vai dar ruim Isso aí É melhor a gente ir lá pro local Ih Mas qual que é o plano, caralho? O plano só fica dentro do carro O plano só fica dentro do carro Ele vai bater Se bater, porra Isso aí Ele vai bater Vai que ele vai bater Se bater, porra Se bater, porra Eu acho que ele sabe onde que isso aqui vai sair, mano, pode dar ruim isso aqui. Vai, mano, acelera, acelera, espera não. Ih, ele sabe, ele sabe, ele sabe, ele sabe, parou o caralho, filho. Porra, ele sabia, velho, aí não vale, porra, aí não tem plano do pé não, hein. Vai, vai que esses caras são pra ação, eles vão se perdendo as curvas, vai embora. Demorou, demorou, demorou. Pega reta não, pega reta não. Isso, isso. Vambora, vambora. Esse carro é muito bom. Bora, vambora, não perde não. Não perde não, perde não. Acho que eu sei o plano mesmo. Passou uma viatura na rede, tá? Passou uma viatura na rede. Ah, tá, acho que eu sei o plano B, hein. Sabe nadar? Sei, lógico. Quando você tirar o cinto, você tira, hein, mano. Tem muita viatura aqui, filho. Tira o cinto, pra que eu não falo. Vai dar ruim isso aqui, velho. Que bom. Ah, porra. Que cinto. Que cinto. Que cinto. Vambora, vambora. Vambora, tio. Continua, continua, continua. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Agora sobe, agora sobe. Deixa ele lá, deixa ele lá. Vambora, vambora. Tem que ir embora, tem que ir embora. Cara. Vai pegar ele? Deixa eu pegar, a gente vai embora. Até eles pegarem o L já era. Que não, velho. Tem, tem, tem. Vem vindo, vem vindo. Confia, velho. Ó, você vai ficar na direita ou na esquerda desses cones vermelhos, vai. Aí, pronto. The Rock já se separou do Toretto. Vambora, a gente tem que ir embora agora, velho. É Boba Colômbia nadando, porra. Tá louco, velho. Meu Deus. Afunda, afunda, afunda. Nossa, eu ouvi jet ski, eu ouvi jet ski. Meu Deus do céu, vai dar ruim isso aqui. Eu ouvi jet ski, velho. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma. Afunda, afunda, afunda. Afunda. Meu Deus do céu, velho, jet ski, tem barco ali, velho. Calma, calma, respira. Respira. Afunda, afunda, afunda. Bora, vambora. Calma, calma. Porra, será que a gente vai ser preso, velho? Calma, calma, calma. Vamos lá, vamos lá. Vambora, 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 mano. Tem que dar um jeito, tem que dar um jeito. Vambora, vambora, vambora. Vamos ver, não ver. E ver, eu tenho que mergulhar. Vai, 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 vai. Meu Deus, é muito barco, é muito jet ski, velho. Meu Deus, estou indo para o lado errado. Sobe, sobe, sobe. Viu? Meu Deus, viu, viu? Não, 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 não. Tente a ser preso, velho. Nossa, mano. Não posso morrer afogado, tio. Meu Deus. Nem tenta, nem tenta. É o caralho, tio. Puta que pariu. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Vai pegar. Dá tensa, tensa, dá tensa. Dá tensa, debaixo da água, senhor arrombado. Calma, calma, calma. Eu vou roubar esse jet ski aqui, velho. Aqui, ó. Aqui, dá tensa. Pode, pode ficar. Que isso, o cara está querendo me dar tensa debaixo da água, velho. Vambora, vambora, vambora. Que porra é essa, velho? Tá estranho, tá estranho isso aqui, velho. Que porra é o nadador, hein? Minha da sorte, minha da muita sorte. Que isso, mano. O Toretto lá. O Toretto desmaiou, velho. Se você é mais rápido aí, que tá chegando mais 200 aí. Ameaça nós não, fica na sua. Não ameaça não, eu compro isso aí. Fica na sua, olha aqui, seu amigo. Eu compro, eu compro. Só tem óleo, filho. Nem músculo tem aí, é só óleo. É bomba isso aí. É bomba, mas você está matando, você é um bisunho. Atrapalharam a gravação de um filme, ok, então. Deixa eu tirar uma foto aí, viu? Não, tá bom, tá caralho, Flávio. Eu ia gravar tudo. Para de me empurrar, seu bisunho. Ô, recruta, calma. Para de bater aí, para de bater aí. Ô, careca, vem aqui do meu lado tirar uma foto disso aqui. Não, eu só tiro foto atrás, vai. Ô, que nem palhaçada, velho. Vamos levar ele aí. Vamos, vamos. Vamos levar ele aí, Guilherme. Tava ligado pra minha mulher, tava ligado pra minha mulher. Ah, eu tô foda aqui agora, velho. Ô, comando, ele faz filme, comando. Vou estar sentindo aqui, chefe. Ok. É daí pra não cair na janela, essa careca aí. Isso, eu disse, seguro no bigode ali do cara, né? É. Brasil. Aí, você tem uma chance de ficar milionário, vocês sabem, vocês dois. Sabe mesmo, tem mesmo. Tem chance demais. Tem uma milha pra cada um, e vocês vão fingir que bateu e eu fugir. Ró. Vixe. E aí, e aí. Não, não. E aí. Você sabe que a prefeitura vai pegar vocês, a gente tem autorização pra gravar filme. Sim, sim, sim. Transfere a milha, então. Pessoal vai exonerar vocês. Se eu fosse vocês, eu faria isso. É. Deixa aqui que eu mando a grana, tá ligado? Transfere a milha. Como é que eu vou mandar você até o autor gemado, pô? Não, eu tô falando pra tu transferir, velho. Mas como é o gemado? Lá você transfere. Mas se você chegar até lá, vai dar ruim pro teu lado, pô. Não, não sei nem. Olha os tonks teus. Você acha que você vai chegar lá sem tomar um tiro ainda? Até chegar lá você acha que você não vai tomar um tiro? Deixa eu falar, deixa eu falar. Você vai transferir duas milhas, uma milha pra cada, olha os tonks. Isso, isso aí. Vai perder dois milhões e aí vai tomar multa e prisão de suborno ainda. Olha os tonks. Mas aí você é burro, né? Puta que pariu. Eu sou burro. Mas aí você é burro, hein, policial? Eu não sei que é burro, né? Cara, você acabou que aguentar o seu plano, seu bicho burro. É, ué. Mas você acha que eu quero ter o meu dinheiro? Eu acho que quer ser mau vagabundo aí, vocês dois, pô. Cara de ladrão do caralho. Sacar. Porra. É mole? Não é mole não, pô. Já tá no sinistro aqui já, tá mole não. Sacar, você também. Cuidado aí, bigode. Cuidado aí, bigode. Sacar. Tem medo de bandido não, hein, chate? Bandido? Vocês atrapalharam a gravação de um filme. Vocês vão ser tudo exonerados. Polícia Federal, presídio aqui. O mesmo tá tentando subornar aqui. Subornar? Não paga o palhaço, não, pô. Aí, tá vendo aí? Eu boto a arma na sua cara e você nem vê, tá vendo aí, ó. É comigo é assim mesmo aí, tá vendo aí, ó. Tenta fugir não, tenta fugir não. Tá vendo aí, ó. A arma já apontada pra você já, ó. Pra caixa. Aí, ó. Como é dele pôs uma arma na minha cara sem nenhum ver. Exatamente. É filme, pô. É filme, vocês atrapalharam. A gente tava gravando um filme aí, vocês atrapalharam, pô. Mas como é que a gente vai saber, se tá dando sombra? Ou é? Patente maior militar trabalhando e ninguém me comunicou? Vamos lá, você resolve depois. Pô, como ele ofereceu uma meia pra cada um ano. Só tira essa arma daí dele quando a gente for liberado. Você não sabe ficar com isso até... Mas isso aí tá meio confuso, essa arma flutuante. Então, isso aí é tática, né? Tática de quem faz muito filme, né? É show business, né? Estranho, sim. Até o porra de uma arma apontada pro cara, véi. Que aquilo ali, véi? Tá ruim da perna, hein? Não, não é da perna não. Mas muita água engolida, né? Entendi. A água foi pra perna, né? Aí ficou cheio de ar. Sim, sim. Na teteira a perna, se o senhor me ajudar a tirar aqui. Entendi. O senhor vai deixar passar, vai ficar aí na parede. Só você sai da frente, porra. Vai, só anda. Porra, bicho bizonho do caralho, véi. Corra com a careca aí, cara. Bora? Entra aqui. Não gosto de ficar lá em cima. Não gosto de ficar perto de playboy não. Aí, ó. Desce aqui. Você não determina não, viu? Desce lá, desce lá. Tá doido? Vagabundo vai ter que me levar, não consigo mais não. Ah. Aí, muito obrigado, muito obrigado. Tá relaxando a perna. Você tá focado, você vai descer essa merda dessa escada aqui. Você tá muito folgado, véi, vai. Desce essa merda aí, vai. Vai lá, desce. Eu não vou conseguir, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair. Vai, vai, você vai descer pro meu, eu vou mal. Você que escolhe, vai. Eu vou cair, eu tenho que ir devagarzinho. Você não mexeu um business não, aqui é a vida real. Eu tenho que ir devagarzinho. Vai, não cresce ele aí, devagarzinho. Eu vou cair, eu vou cair. Isso, vai. Eu tô machucado, eu tô machucado, é muita água. Isso. Ô, como você viu que ele sempre, ele sempre tá sorrindo. Não quero ficar perto de doido não, hein. Não quero ficar perto de doido não. Nossa, vai ficar aqui, demorou. Costa ali na parede de costa ali. Tá andando, cidadão. Pelo amor de Deus, volta lá. Ele, ele... Entendi, ele mandou entrar e entrou. Lá na parede. Mas qual a diferença, eu aqui na parede? Porque aí você vai tá na parede, você não vai tá ali, palhaço. Ué? Ué. E qual é a lógica física disso aí? A lógica é que tem que ser a lógica, vira de costa. Ah, tá. Aí tá botar o tema de novo. Não, de revistar, né? Nossa, não tem nada, não. Tem nada, não tem nada, não tem nada. Cresceu um milhão, caralho. Tá aqui essas paradas aqui. Tá com o TRG aí? Tá desafiando. Isso aqui é a arma encontrada com o seu parceiro. Eu vou te dar um tiro. Vamos ver se é falsa. Vai pro fundo da cela. E eu falei que ela é falsa? Ah, então a arma é real. A dele é. A dele, ó. Ah, entendi. Você que é o ator. E ele não? Exatamente, exatamente. Eu sou o ator. Não tem nada, não. Não tem nada, não. Tem dinheiro pra caramba, hein, Maniz? Esse cachê aí, Guilherme. Esse dinheiro é meu, pô. Eu sou produtor do filme, eu faço filme, eu participo de filme. Ah, eu não fui encontrando o B.O. com ele, não. O outro cara pegou a minha arma, velho. Tomaram aquele coisa. Então, a gente tava tentando gravar um filme, mas os senhores chegaram, né? Aí não sei o que fazer. O criminoso, Arrego? Ah, não é criminoso. Eu nem sabia. Acho que ele botou naquela cueca dele. Eu achei que era a parada dele, né? Mas aí a pistola, de verdade. Em vez de parar e falar, tô gravando um filme. Você tá aproveitando essa imagem da viatura? Eu achei que era bandido. Eu achei que era bandido. E os caras queriam pegar nós aí. Mas não tá muito diferente, não. A gente é bandido também. Eu só não sabia que todo policial tinha um jet ski. Aí esse país é diferente. Ah, eu usei o meu particular, viu, Vandido? Tem, todo policial tem, é. Todo policial tem. Ah, a maioria que tem, viu. A gente é bem preparado pra qualquer situação, viu, Vandido? Você vai cair, Vandido? Você vai cair? Não, mas vai ser do dia um médico. Os Estados Unidos vai vir aqui, hein? Vai não, vai não. Vai não, porque a gente é mais doido que eles. Eles não sabem do nosso território aqui, não. Tem aliança? Você é casado com os Estados Unidos? Tem. Ah, sim. Eu sou casado com os Estados Unidos. Tem aliança? Seu documento tá aí, velho? Tá no meio da minha terceira perna aqui. Meu Deus do céu, Vandido. Eu boto aqui na frente aqui, porque atrás, o pessoal rouba quando a gente entra na rua. Pega aí você, mano. Eu tô com o braço doendo, não tem como, nada aí, muito. Vandido, Vandido, guerreiro. Fala aí, que dia vocês imaginarem isso aí? Pega o mangonilho. Tá aí, ó. Não tem como não, o braço tá doendo. Vocês mataram o cara, né? Mas tá tranquilo. Vocês tão cair na ficha aí com derrota, mano. Nunca vi isso. Você pega e dá um taser no cara dentro da água, pô. Isso parece que a gente tem treinamento. Opa, como é que você sabe disso aí, Torino? Eu sei porque eu tomei o taser. Eu tomei o taser do seu policial lá. Você tomou a taser. É. Tá bom. Aí o Deok tomou também. Ah, não. Imagina. Imagina que ele não tomou taser. Eu acho que não. Acho que ele não sabe a nadar. Um homem daqui também não sabe a nadar. É, não sabe a nadar. A ideia é inteligente. Vou dar um taser na pessoa, pra ela poder morrer dentro da água, sufocada. Esse livro aqui, certamente, é daquele bigode ali, ó. Certamente, é esse bigode aí que é o usuário dessa revista aqui, ó. É uma revistinha que ele fica vendo aqui, bigodinha. Tá bem aqui, ó. Tranquilo, bigode. Vai lá. A gente se vê por aí. Proxa do caralho, véi. Ai, eu tô rindo ainda, véi. Olha a cara desse idiota, véi. Que? I know the star, you fade away. I'm afraid I'll leave inside the site. When I see you. My love. Where are you now? Where are you now? Legenda por Sônia Ruberti